Tijolada na cabeça Aí é o ogro mesmo Aí é o ogro, porra Abrindo vídeo aqui de novo O ogro, você arranhou aqui na luta da ogro Mostra aqui, ó Não quer que eu lute com ele de novo? Não, não quer que eu lute com ele de novo? Quer lutar comigo? Eu ia fazer com você, porra Quem quer lutar comigo? Ninguém ali bateu, entendeu? É, faz uma luta normal Rolou uma luta aqui hoje Nosso hábito tá aqui Bota aí Deixa ele dar um comentário dele Você achou o que nessa parada? Vai desculpando aí, galera A galera se emocionou ali demais Por mais não foi normal A brincadeira é normal, não? Mas a gente tentou fazer uma brincadeirinha aqui Mas vocês estão vendo que tem que tomar uma providência Tá todo mundo em amizade de gai, de gai Porque quase acaba acontecendo um acidente ali, ó Imagina como você, como nosso corpo jurídico Você não foi pra uma coisa normal de brincadeira não Foi, foi sim Tudo tramado antes Isso, mas a gente vacilou aqui que ficou perto das pedras Ele é nosso corpo jurídico aqui, irmão Do nosso canal Ele fala a verdade sempre Entendeu? É, nós sempre aí, irmão É isso aí, segue o vídeo Os caras são amigos, todo mundo aqui junto Entendeu? Você tem que aprender, velho Dar um martelo Os caras dão martelo, tem luta E se você gostou dessa luta do loucão No meio da rua aí, na vogue, parceiro Vai ter os próximos vídeos aí Se você acha que quem ganhou Vai ter aquela parada de levantar a mão, você é melhor? Vamos fazer aqui, então, a finalização do vídeo Tá no vlog, o Ogro meteu uma porra também, ele deu vários golpes, ele é torudo Vou botar aqui, ó, quem ganhou, vou levantar a mão do vencedor Não, deixa eu fazer a parada, Bruno, não forra nada, não é um vídeo Vou falar que o Ogro lutou pra porra, foi duro ele E nessa luta não teve vencedor não, aqui teve um empate Porque o Ogro botou pra ponta em cima do rastro Apesar do Caponista ter dado vários golpes Os golpes mais violentos, os jeb mais direto, os golpes mais sérios Dentro da brincadeira, sem machucar Dentro do profissional, quem fez a brincadeira valer mais foi ele aqui E ele não, ele meteu a porra os golpes mais violentos Então, diante disso aí, você porque jogou com a alma, lutou com a alma E você porque lutou dentro das regras, não meteu a porra nele Que você podia ter metido, eu vi vários momentos que você podia bater na cara dele Você não bateu, você morreu, você escolheu a barriga, escolheu outros lugares Não deu morro na cara dele, você não deu E ele como jogou com a alma e você porque não quebrou a cara dele Eu vou botar os dois com um empate, pô E depois, se Deus permitir, vai ter o segundo fight, agora sem bater na cara E vai tirar esse negócio É, xaolí, bruxilí nessa poça E abraça aí, véi Que a gente vai ficar com fraternidade agora nessa parada Viu? Aí quando chegam, lá em madrugada, tomando aquela cachaça 51 Isso aí, galera, velho, espectador e o juvenil pré-histórico Tá aqui, chega babando assistindo Tá nosso corpo jurado, tá nossos amigos aí É só meu camarada, meu e eu E é só uma brincadeira, os caras se amam, todo mundo se abraça Segue a vlog aí, a gente vai dar uma pausa agora Daqui a pouco a gente volta aí com tudo que vai rolar nessa noite de hoje Manda um alô, já vou cortar Pra finalizar, pra finalizar Desceu da base Desceu da base Cadeira Negativa de Angola Melô de compasso Queixada Melô de frente Armada Martelo voador E aí vamos ver É, você mandou o martelo voador nele Mas ele foi rato, viu, ele esquivou a por todos Ele não deixou pegar nele não E ele botou pra pegar, viu Eu sei Ele botou pra pegar, não foi não Por isso que ele ficou empatado Se ele fizesse devagar a parada Mas aí você teria mais tempo também De fazer seus golpes Que não ia ser tão agressivo Entendeu? É, por isso que empatou Ele meteu a porra Enquanto você tava na estratégia da parada normal da luta Que não era pra bater É, mas você foi foda Você escapou legal Vem, Rússio, vou fechar aqui o vídeo É isso aí galera Você curte conteúdo como esse A gente não sabe como começa nem como termina A nossa vlog É o Largado Deslumbrados em Ação aí A gente pode estar em qualquer cidade do Brasil Inclusive do planeta Terra A gente tem alguns planos aí pra fazer Daqui pro ano que vem No final desse ano aí De repente aí nós tá aí na sua terra também Com essas comunidades de brasileiro Que só crescem aí no estrangeiro, viu É isso aí Diretamente da UFBA Salvador, Bahia Um abraço a todos os loucos que curtiam Dá uma panorâmica aí Sem todo mundo E pode cortar o vídeo aí É isso aí Sem droga É isso aí Sem droga Estamos forte